Tem uma frase que fala assim, ouse fazer e o poder lhe será dado. Eu adoro essas frases que me colocam pra cima e eu vou te falar uma coisa, por mais motivacional e de livro de autoajuda que essa frase pareça, por incrível que pareça, realmente ela funciona. Quando a gente acredita na nossa capacidade, é impressionante como as coisas funcionam. Vamos falar sobre isso no nosso cafezinho de hoje. Bom dia, terça-feira linda pra vocês. Quando a gente ousa fazer coisas novas, é impressionante como o poder nos é dado. Ano começou, vida nova, mente nova, posturas novas. Ontem eu falei com vocês, aqui exatamente sobre sonhos. E se for verdade que se você colocar foco nos seus sonhos, eles vêm até você? Problema, gente, ou não é que é verdade, mas você tem que ousar fazer. Não adianta nada você ficar sonhando com a coisa nova se você não fizer a sua parte, se você não sair do lugar. A minha proposta pra você essa primeira semana completa do ano é que você comece a entrar em contato com os teus sonhos, com os teus objetivos, porque isso gera prosperidade. Isso faz com que você vibre numa sintonia superior. Você consegue entender? A vida quântica que todo mundo quer é uma vida em que a gente faz menos esforço e vê grandes resultados. A vida comum, tradicional, você se esforça pra caramba e parece que não acontece nada. E é mais ou menos isso que tem acontecido com muita gente, né? Muito esforço, pouco resultado. E parece que tem algumas pessoas que descobriram uma forma de viver, dá até raiva em alguns de nós. Você fala, impossível. O fulano não se esforça nem metade do que eu e tem um grande amor, tem um bom trabalho, tem uma boa saúde. E eu trabalho pra caramba, não ganho quase nada. Tô aqui me esforçando, meu relacionamento não vai pra frente. Porque, gente, a vida não é pra se esforçar tanto assim. A gente tem que ter o esforço com inteligência, entende? Então essa é uma questão muito delicada. Nós vamos falar mais sobre isso aqui. E um dos pontos centrais é que muitas vezes a gente vibra no esforço e não na realização dos sonhos, entendeu? Não na realização das nossas metas. Então, minha proposta pra você hoje é que você vá pra frente, haja, que você ouse fazer pra que o poder seja dado pra você pelo universo de você concretizar o que você sonha. E você só vai descobrir isso se você realmente acreditar nos seus sonhos, sair de trás dos seus medos e começar a fazer realmente o que te cabe. E aí, topa o desafio? Me escreve aqui embaixo qual o grande sonho pra 2021 que você gostaria de realizar e que você gostaria que eu te ajudasse a realizar. O que pra mim vai ser uma honra se estiver no meu alcance. Pode escrever mesmo, sem receio nenhum. E nós vamos descobrir junto depois como é que a gente faz pra alcançar isso. Pode ser? Vou aguardar seus sonhos aqui, tá bom? Um beijo grande pra você, te vejo no Evangelho no Lar e até breve! Até muito, gente! Muito breve!